Zoológicos, criadores, científicos, além de abatedouros e frigoríficos de animais silvestres, como jacaré e capivara, devem se recadastrar junto ao Ibama. O recadastramento começou hoje e vai até o dia 6 de dezembro. Os animais silvestres são protegidos por lei e o manejo desses animais só pode ser feito por estabelecimentos autorizados, tais como zoológicos, criadouros para conservação e pesquisa e centros de reabilitação. Para melhorar a gestão desses espaços, o Ibama está fazendo um recadastramento e atualizando as informações no CISFAUNA, um sistema eletrônico de gerenciamento desses empreendimentos em todo o país. O procedimento é obrigatório e quem não fizer estará sujeito a sanções. Quem não fizer o recadastramento no período que a gente estipulou, que é até o dia 6 de dezembro desse ano, eles vão ser suspensos, então eles não vão poder declarar o relatório anual de atividades e não vão poder fazer as transações. Então quem comercializa não vai poder comercializar e quem expõe não vai poder expor. De acordo com o Ibama, sem contar os criadores individuais, há cerca de 500 empreendimentos autorizados a fazer manejo de animais silvestres no país. O sistema permite o registro em tempo real do nascimento, morte, transferência ou venda de animais silvestres em locais autorizados a esse tipo de manejo, como zoológicos, por exemplo. A ideia é que com o recadastramento fique mais fácil acompanhar a mudança no perfil de cada um desses estabelecimentos. A gente precisa fazer o recadastramento para ter ideia de como está o plantel desses empreendimentos, ou seja, quantos animais eles têm, quais animais eles têm. A gente vai fazer um controle muito mais fino do plantel e das movimentações que os empreendedores fazem nesse plantel e isso vai ser feito em tempo real. Então, tanto a fiscalização do Estado quanto a fiscalização federal vão ter esses dados completos em tempo real. Então, vamos lá.